E aí, senhoras e senhores, escuta a precoce, solicitado, se atente aí, caras contrárias contigo, roda a lei. E aí, senhoras e senhores, escuta a precoce. um com ele, sabe? Eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo com ele, igual eu gravei com o seu Sérgio. Ali tem muita coisa ali, Adriano, muita coisa de antigamente. Rapaz, tem uma, tem cada história ali, rapaz. Ele é muito ativo, hein? Muito, muito ativo, hein? É impressionante as modalidades ali, viu, João? É muita modalidade, é muita modalidade.